Criar, formatar e mesclar partições do seu computador pode ser uma tarefa chata e difícil. Mas hoje eu quero falar de uma ferramenta que já caiu no meu gosto pessoal, que é o Minitool Partition Wizard, que está na sua versão 12.6 na data que eu gravo esse vídeo. Vamos ver se vale a pena e como fazer suas principais funções. Mas vamos ver isso depois da vinheta. A instalação do Partition Wizard é muito simples, como você pode ver na tela. Basta baixar uma das três versões disponíveis, uma inclusive até grátis, e executar o instalador. O link para download vai estar na descrição desse vídeo. O link para download vai estar na descrição do vídeo. Agora nós vamos ver seu uso, então me acompanha aí na tela. Certo, pessoal, instalei aqui o Minitool Partition Wizard e estou usando a versão Pro. Porém, existe uma versão gratuita que você também pode usar para testar e tem a maioria dos recursos importantes e liberados. Então, não espere, já pode baixar aí e instalar você também, beleza? Estou rodando ele numa máquina virtual. E eu inseri um HD virtual aqui, um HD que não existe, está vazio, como se fosse um HD novo, está simulando um HD ou um SSD no computador normal, como se fosse novo, vindo de fábrica, sem formatação, sem partição nenhuma. E nós vamos criar aqui, partições, mesclar, juntar, nós vamos criar, dividir, juntar. Vamos fazer tudo aqui para você ver como funciona, para que você possa aplicar aí na sua casa também. O nosso disco 2 é o disco que foi inserido agora, não vou mexer em C, que é o disco de sistema. Vamos ter que criar uma partição, ele nem letra tem. Ele não está sendo reconhecido pelo Windows ainda. Então, eu vou com o botão direito nele aqui, onde está a capacidade dele, ou eu vou aqui no gráfico embaixo, tanto faz, qualquer um dos dois, você clicar com o botão direito, vai abrir as opções. E depois, eu clico em criar. Nessa janela, é muito intuitivo, muito fácil de entender. No caso aqui, o label seria o nome da partição, o nome que vai aparecer lá no News Explorer, não é a letra, isso aí é em outro campo. Vamos supor que eu queira chamar de secundário. Eu clico aqui em label, escrevo secundário, ok? Não é muito bom ficar usando acento não, mas vamos deixar assim por enquanto. Aqui em criar como, você vai ter opção primária ou lógica. Eu vou deixar como primária, primária é o padrão que a gente está conhecendo, ok? A letra do drive é a letra que vai aparecer, sabe, ser dois pontos, dê dois pontos, aqui a próxima letra disponível é dois pontos, é a letra que o Windows vai atribuir à unidade, que é o que importa de fato para o Windows. Vou manter como tá de padrão, mas se você precisar alterar, tá valendo, é só clicar aqui. O sistema de arquivos tá pra NTFS, que é o padrão do Windows, se você estiver formatando pra Windows, ok? Você vai manter aqui. Isso aqui é a formatação, tá? Você já tá formatando enquanto cria partição. E o tamanho do cluster pode deixar padrão também, não recomendo que iniciantes mexam nisso. E o sistema de arquivo você só altera também, se você estiver marcando pra usar em outro sistema, ou se você souber que precisa de outro formato, como FAT, FAT32. Essa parte aqui, não vou mexer em muita coisa, só mexer no label. E aqui embaixo, vem o tchan da coisa. Se você precisar particionar o HD, você também faz nessa janela, ok? É a mesma janela que vai abrir se você clicar com o botão direito lá atrás, onde nós clicamos, e pedir pra dividir a unidade. Eu posso simplesmente clicar com o botão do meu mouse aqui numa das extremidades e arrastar para o lado. Pronto. Eu dividi a minha unidade. Não tá exatamente no meio. Deixa eu ajustar um pouquinho. Pronto. Cinco a cinco. Essa unidade tem dez gigas só. Então, eu dividi aqui a minha unidade no meio. Ele vai criar uma unidade usando apenas a parte que tem cinco gigas, ok? E vai deixar os outros restos pra eu fazer o que eu quiser. Então, eu clico em OK. E pronto. Não tá criado ainda, tá? Antes de criar, eu preciso clicar em aplicar. Então, eu tenho um tempo ainda pra revisar e fazer outras coisas. Como, por exemplo, criar uma segunda partição. Seria a mesma coisa. Botão direito. Criar. Vou deixar tudo padrão aqui. Vou apertar OK. Se eu quisesse dividir uma partição que já foi criada antes, mesma coisa. Botão direito. Clico em dividir. E ele vai abrir uma janela parecida com aquela que a gente mexeu agora há pouco. Bastando, né? Ajustar pra um lado ou pro outro. Ok? No caso, ele já atribuiu a letra G aqui pra unidade que seria a unidade nova a ser criada. Nós não vamos mexer nisso por enquanto. Mas saiba que existe essa opção. Então, eu vou aplicar aqui pra você ver ele funcionando e depois eu vou te explicar como fazer pra juntar novamente as partições, caso seja o seu caso. Confirma. Ok, as alterações foram aplicadas. Se eu quiser confirmar, basta eu abrir o Explorer aqui, normalmente. Se eu for em este computador, eu tenho a unidade E e a unidade F. Calma aí. Antes de você ver como juntar as partições, que é importante, não deixa de colocar seu like aí. É importante pro canal continuar crescendo e a trazer mais conteúdos, quem sabe novas parcerias. E se puder, também deixe um comentário. Eles me ajudam a criar novos vídeos. Mas vamos supor que você particionou e se arrependeu. O espaço ficou pequeno, você não queira mais usar essa partição. Você simplesmente seleciona uma das partições. Sempre recomendo usar a de cima, porque existe uma lógica também na organização disso. Você vai com o botão direito. E você clica em mesclar. Ele primeiro vai perguntar qual a partição que vai ser expandida, ou seja, a partição que você não quer fazer alteração, que é manter a estrutura de arquivos. No meu caso, é a unidade E. Vamos supor que eu já tenha arquivos aqui, eu não queira mexer nela. Quero que ela que seja expandida pra próxima. Então, seleciono ela, clico em avançar. E agora a partição que vai se juntar. Precisa ser partição adjacente. O que quer dizer isso? Tem que ser a que tá após ou antes dela aqui nesse gráfico, ok? Também é bom lembrar que só dá pra juntar partições no mesmo disco. É fisicamente impossível fazer a junção de dois discos que são fisicamente separados, ok? Existe essa limitação pra qualquer ferramenta. Eu vou clicar aqui na unidade F, que é a partição adjacente à nossa unidade E. Ou seja, tá do lado. Clico em terminar. Mesma coisa, ele aqui no gráfico vai mostrar tudo pronto, mas eu preciso clicar em aplicar pra que a alteração seja feita de fato, ok? Eu vou clicar em aplicar aqui, confirmo. Prontinho, as alterações foram realizadas. Vou dar ok aqui. Se eu abrir o Windows Explorer agora, você vai notar, eu abri aqui meu computador, que tudo se converteu numa unidade só, tá vendo? Deu nove ponto noventa. É comum não dar cem por cento da unidade, porque o próprio Windows come um espacinho, ele cria arquivo de informação, mesmo que eu entre nela aqui, ela não tá vazia. Porque ele cria uma pasta chamada ou seja, que vai estar o conteúdo da partição que você apagou, mas no nosso caso não vai ter muita coisa aqui não, ok? Que a partição também tava vazia. E é isso, pessoal, muito facinho, eu tenho um recado pra dar pra vocês daqui a pouco, então, vocês já vão me ver com a imagem. Bem, é isso aí, no geral, é uma ferramenta pra você já ter instalado aí no seu micro, especialmente se você faz muitas modificações. Ou, quem sabe, você é um profissional de TI, então, sabe como é importante ter ferramentas de parceramento confiáveis. A interface é intuitiva, mesmo no primeiro uso, você vai conseguir fazer tudo, tudo mesmo, sem muita dificuldade. Obrigado por sua companhia, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Você não sabe a honra e a alegria que eu vou ter em ter você aqui como inscrito, ou inscrita. Meu nome é Elias Ibeiro, vou ficando por aqui, olha as recomendações de vídeo que já devem estar aparecendo. Um grande abraço!